Hã, 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 hã Ela cansa, ela perde por cima Ela cansa, ela quica bobaço Ela quica gostoso, lá vinha Ela rasta xereca, quicando lá embaixo Vai novia, quicando gostoso Na coreografia, você representa Vou penetrando e o tabu, senta, senta Oi, senta, oi, senta Ela vou penetrando e o tabu, senta, senta Oi, senta, oi, senta Aprende a piroca no bonde todinho Vai machucando o tabu, senta, vela Vai novia, quicando gostoso, não via Essa fara, você se supera Vai, quicando acabou, senta, 9 E a presta atenção, não tô forte falar A novinha representa Vou penetrar, penetro, penetro, penetro Peretor, penetro, penetro, penetrando e o tabu Senta, oi, senta Oi, senta, oi, senta Eu vou penetrando e o tabu, senta, senta Oi, senta, oi, senta Você quer um, tu aguenta dois Me fala assim, você quer mais Você quer um, tu aguenta dois Me fala assim, você quer mais Pra um, ela senta, com a parte na frente Pra outro, ela foca parte de trás Pra um, ela senta, com a parte na frente Ela fode, rá, a novinha, faz a farda na minha piroca, você é bandida Faz de cavale, minha pica, minha pica, minha pica Faz de cavale, minha pica, minha pica, minha pica Na posição você senta, vai novinha, vou falar Devagar tu vai quicando, deixa a buceta suar Tá suave, tá tranquilo, vai novinha, safadinha Mostra que tu é bandida, faz de cavale, minha pica, minha pica Minha pica, faz de cavale, minha pica, minha pica, minha pica Ela gosta pra caralho, doida pra formar caô Me chama só pra transar, me chama que eu vou, que eu vou Ela cansa, ela pede por cima, ela cansa, ela quica bobaço Ela quica gostoso, novinha, ela rasta xereca quicando lá embaixo Vai novinha, quicando gostoso na coreografia, você representa Vou penetrando e o tabu, senta, senta Oi, senta, oi, senta Ela vou penetrando e o tabu, senta, senta Oi, senta, oi, senta Prende a piroca no bonde todinho, vai machucando o tabu, senta a vera Vai novinha, quicando gostoso na ovinha, safadinha, você se supera Vai quicando com a buceta, novinha, presta atenção no teu fã de falar A novinha representa Vou penetrar, 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 penetrando e o tabu, senta, senta Oi, senta, oi, senta Ela vou penetrando e o tabu, senta, senta Oi, senta, oi, senta Você quer um, tu aguenta dois, me fala se você quer mais Você quer um, tu aguenta dois, me fala se você quer mais Pra um, ela senta com a parte da frente, pra outro ela fode, capa de trás Pra um, ela senta com a parte da frente, ela fode Ha, a novinha, faz a farda na minha piroca, você é bandida Faz de cavali, minha pica, minha pica, minha pica Faz de cavali, minha pica, minha pica, minha pica Na posição, você senta, vai novinha, vou falar Devagar, tu vai quicando, deixa pra você tá suado A suave, tá tranquilo, vai novinha, safadinha, me mostra que tu é bandida Faz de cavali, minha pica, minha pica, minha pica Faz de cavali, minha pica, minha pica, minha pica Ela gosta pra caralho, doida pra formar, caô Me chama só pra transar, me chama que eu vou, que eu vou Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mimat photonic, minha pica, minha pica, minha pica, minha pica, minha pica, minha pica A CIDADE NO BRASIL